Tem uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 10 que fala da história de um centurião romano chamado Cornélio e esse cara, a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus que ele constantemente fazia esmola aos pobres e orações ao Senhor até que um belo dia aparece um anjo dentro da sua casa ele recebeu uma visita, digamos, ilustre ele recebe um anjo dentro da sua casa e ele cheio de temor a Deus ele diz, o que é isso Senhor? E olha o que o anjo diz Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações são um memorial diante do Senhor Cara, eu quero começar então a colocar os meus olhos numa realidade de que quando eu deixo algo pelo Senhor eu não estou dizendo dar para Deus porque ele não precisa de nada seu aliás, tudo que você tem foi ele que te deu, é dele mas por ele, algumas coisas acontecem uma delas é fantástica abre esse espaço dentro de você para mais dele você retira algo de dentro esse espaço ficou vazio e você fala, Senhor, eu estou te dando o espaço já não é a respeito do que você está tirando mas a respeito do espaço que está sendo criado dentro de você criado não, mas desocupado para que o dono desse espaço possa ocupar o espaço que você der é o espaço que ele vai ocupar quanto mais espaço você der mais ele ocupa e você não faz ideia do tanto de vida e alegria que você vai ter quando o autor da vida, a própria vida entrar dentro de você em dimensões que você ainda não experimentou agora, essa é uma das coisas que acontece a outra que me choca é há um memorial diante de Deus você tem ideia que talvez na dinâmica do evento fosse assim Cornélio temente a Deus andando pela rua encontrava um pobre e ele não fazia isso para parecer legal porque a Bíblia diz que ele era realmente temente a Deus diz que ele se movia em compaixão e por compaixão ele dava esmolas ao povo você tem ideia que na hora que Cornélio está dando aquilo para alguém tem algo aparecendo no céu diante de Deus tipo você consegue imaginar uma ilustração vou fazer a ilustração mais idiota do mundo mas só para você tentar enxergar o senhor está sentado no trono e de repente apareceu um negócio diante dele e ele fixou os olhos naquilo e os anjos se cutucam e falam mano, o que é que é aquilo? não sei mas deve ser legal porque Deus não tira os olhos daquele trem e vai aumentando e vai aumentando sabe o que é um memorial? é algo que está ali para trazer a lembrança para trazer a memória cara, você tem ideia do que é ter algo que faz Deus lembrar de você por causa de atitudes suas aqui? sabe, tem uma música da Miss Tiedras que ela fala quando você pensa em mim quando você ouve o meu nome que haja misericórdia que haja alegria no seu coração sabe Cornélio tinha um memorial diante de Deus isso não é uma parábola isso é uma realidade eterna uma realidade espiritual que o anjo está deixando ele saber tudo o que você fez diante do Senhor subiu e está na presença dele e a gente não está falando de um reino injusto cujas leis mudam porque assim se eu começar a transferir meus bens para algum país da Europa ou para a América do Norte enfim porque eu quero ver lá porque é mais legal a lei pode mudar e de uma hora para a outra eu posso ser proibido de entrar lá e eu perdi tudo o que eu tinha me lasquei investi o errado mas a gente está falando de um reino que é paz, justiça e alegria no espírito de um reino eterno cujo rei reina para sempre ele é invencível eu não consigo imaginar um rei justo como esse permitindo que tesouros meus cheguem lá para de uma hora para a outra a porta ser fechada na minha cara deixa eu dar mais um posso dar exemplos idiotas? eu amo exemplos idiotas amém? porque até um idiota como eu pode entender você virou um comprador profissional porque brasileiro quando viaja para fora é uma loucura a gente compra até o que não existe é uma loucura com coisa brasileiro tem uma coisa com coisa que eu nunca vi e eu meu irmão eu já fui isso as primeiras vezes que eu fui para a América eu voltei com dois tênis de basquete que eu nunca usei eu não jogo basquete eu comprei porque estava barato era promoção você compra um e ganha o outro eu falei como não ter um tênis de basquete eu não uso tênis para começo de conversa a gente compra o mundo até que você vai ficando menos bobo e fala cara eu vou só comprar o que eu preciso só o que eu quero até que você vai ficando bem sinistro nessa área você percebe mamão não me domina eu vou e não vou comprar nada mas tem umas coisinhas que você quer então imagina que agora você ficou profissional e o profissional ele faz assim meu irmão ele compra daqui ele compra online ele manda entregar ele tem o endereço de onde ele vai ficar e ele manda entregar poucas e boas aquele negócio que é tão chato de trazer que você manda entregar você botou o endereço comprou a sua moeda aqui pagou um treco lá e vai chegar imagina que você é o funcionário do hotel que vai receber a sua encomenda você está lá trabalhando um dia de repente chega uma caixa grande o cara vai pegar a caixa ou está pesada essa caixa mano o que será que tem aqui dentro está difícil de carregar mas pensa que o cara não vai abrir para olhar o que tem na caixa ele não sabe o que tem na caixa mas é grande é pesado o que está escrito nessa caixa está escrito Rodolfo Abrantes quem é Rodolfo Abrantes quem é Rodolfo Abrantes é o dono da caixa sabe o que essa caixa está dizendo para o cara Rodolfo Abrantes está chegando eu não sei se você pegou a ilustração boba mas quando eu começo a transferir a fazer o câmbio das minhas riquezas e transformá-las em tesouros você consegue perceber que tesouro é bem melhor do que riqueza quando eu começo a transferir isso está anunciando minha bagagem está indo na minha frente tem algo muito melhor do que o tesouro eterno é a vida eterna tem um lugar feito para mim ele não me convidou para me deixar em pé assistindo todo mundo comer se ele me convidou ele preparou um lugar para mim ele fez todas essas coisas e ele está me dando a oportunidade de corresponder porque ele fez por mim em primeiro lugar irmãos eu quero chamar a tua atenção para o fato de que quando Jesus te dá a oportunidade de você cometer uma loucura como essa é o puro amor de Deus por você tem um texto que queima dentro de mim eu tenho temor às vezes até de pregar ele porque eu sei que o pessoal arrepia é pior que Apocalipse é o texto do jovem rico diz a Bíblia o evangelho que ilustra ele da forma que eu mais gosto está em Marcos 10 a partir do verso 17 diz assim Jesus pondo-se de caminho um homem correu ao seu encontro ajoelhou-se diante dele e disse bom mestre o que farei para heredar a vida eterna Jesus então respondeu porque tu me chamas bom não há ninguém bom senão um que é Deus obedece os mandamentos não defraudarás não adulterarás não dirás falso testemunho honra pai e mãe então o jovem disse para ele senhor tudo isso eu já tenho feito desde a minha infância desde a minha juventude então Jesus olhando para ele o amou e disse só uma coisa te falta vai vende tudo que você tem dá para os pobres e terás um tesouro nos céus depois vem e me segue o que você tem o que você tem o que você tem o que você tem